Olha, no começo do programa nós mostramos aqui a prisão de uma mulher que estava com um monte, com 30 celulares dentro de casa, lá na residência dela, no bairro Jockey Club, Zona Leste de Teresina. Bem, a polícia foi atrás e prendeu mais duas pessoas, porque ela não disse o nome. Ela disse, não, aqui não tem ninguém comigo não. Aí a polícia, vamos embora investigar. O delegado Canabrava disse, eu vou atrás, e foi mesmo. Mais duas pessoas com um monte de celular roubado na mesma ação. Ou seja, a polícia não deu o bote errado, né? Até agora, 90% dos celulares no Piauí já foram recuperados. É mau negócio, é negócio fraco, é roubar celular no Piauí. Muita gente aí desistiu, viu? Desistiu de botar celular em loja, de esconder celular em venda virtual. Não adianta, é o chip, é o e-mail. Esse delegado Zanato, ele tem um aparelho aí, meu amigo, que é uma coisa, vai bater em cima, é que nem cão farejador. E é um exemplo nacional, não tem jeito não. Ana Paula, a polícia tinha razão, a mulher estava com 30 e tinha mais dois. É outra turma ligada ao crime do roubo de celulares que a polícia desmascara. Me conta aí, Ana. Também na Zona Norte, mais dois suspeitos de participar do assalto foram presos. Além disso, mais 10 celulares foram recuperados, além de uma câmera de segurança, uma GoPro e uma quantia em dinheiro. Estão alegando receptação. Até então, não tem nada concreto. Eles estão envolvidos nesse ilícito. Agora vamos ver. Eles seriam aquele vídeo que entraram ou não? Provavelmente. Não deu para identificar. Vamos averiguar as filmagens. Outros aparelhos estavam na posse de outros indivíduos que já estavam na propriedade deles, no Morro da Esperança. Então, fizemos esse cerco, ou seja, o BEP, junto com o BEP, esse trabalho, fizeram o cerco e foram apreendidos com eles mais 10 aparelhos. Todos têm passagens, se associam, se agrupam justamente para cometer crimes. Para dificultar, eles dividem, deixam uma parte em uma residência, deixam em outras. Uns são responsáveis para fazer ação, outros para guardar, mas todos fazem parte do mesmo grupo. Está aí, né? Não adianta. A mulher disse lá que não tinha contato, que não sabia de mais ninguém. A polícia vai lá e acha mais. Não tem jeito. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou ser muito sincero aqui. Eu tenho colegas meus, eu tenho colegas meus, que já me disseram que, Arnaldo, eu não quero mais receber celular de ninguém para vender. Dono de loja. Ontem eu fui lá no shopping dos camelôs, comprar umas castanhas, e a gente conversa com o pessoal. Dizem, Arnaldo, aqui é o seguinte, o cara que chegou aqui para vender celular com B.O., eu não quero. Se o celular não tiver direito, porque a polícia vai. E outra coisa, ela vai em Campo Maior, vai em Piracuruca, vai em Parnaíba, vai em Uruçuí, não adianta. Gente, esse celular, isso aqui, você pode esconder debaixo do colchão. Ele só para de funcionar se você quebrar com o martelo e tocar fogo. Aí não acha, não. Mas celular roubado, pode mudar de chip, pode inventar o que quiser. Pode chamar o técnico da NASA. A polícia vai achar. E eu converso, eu não vou dizer nomes aqui. Eu digo, rapaz, e aí? Não, Arnaldo, aqui é o seguinte, na minha loja. E eu compro, eu compro material em loja do shopping, adoro, do shopping dos camelôs. Ele disse, Arnaldo, aqui é o seguinte, ou é com a nota fiscal conferida na Receita Federal, ou eu não quero mais conversa com o celular, porque é dor de cabeça. Aí o cara rouba, aí pega 30 celulares, achando que vai passar do Piauí para Sobral lá no Ceará. Meu amigo, isso aqui fica buzinando, igual aquelas tornozeleiras eletrônicas. Isso aqui é uma tornozeleira, viu? O celular é uma tornozeleira eletrônica. Ela foi preso de tudo. Então era preso tudinho. Os caras lá, que foram lá do Mossoró, andavam com o celular, só fez piscar. A polícia está na ponte, pega os dois. Não adianta, é uma bobagem insistir em roubar celular, principalmente no Piauí. Pensa num negócio fraco, viu?